Ah mas, hoje vai um top speed desta menina! Ei, que estupidez, eu já estava acima, e cheio de terra, isto foi de ontem! Sejam bem vindos a mais um vídeo, cá está, a frio, para vocês verem que isto é uma máquina cheia-se aqui, abre o ar, mete-se a gota para a reserva ou para variar, que eu nem sei se está ou não e, pronto, também não podia ser assim à primeira, é à segunda, terceira, quarta, oh, está muito frio, sabem que isto quando está muito frio Opa, trabalha, cá está ela, cá está ela, deixa-la aquecer, mas devagarinho Vê lá! Isto vai ser assim! Como vocês sabem, o conta quilómetros conta sempre mal, isto conta sempre mal, um bocadinho mal E então o que é que nós temos? Nós temos aqui o speed test, que é para nós vermos qual é a nossa velocidade máxima, a velocidade média e tudo mais, portanto, eu vou pôr isto no bolso E vamos já ver se isto está certo ou não Mais ou menos, não é? Tá, tá, parece que está Pronto, mas vamos meter isto no bolso, eu acho que dá para bloquear o telemóvel Deixa eu ver, dá, pronto, e vamos já ver qual é a nossa velocidade máxima, eu vou guardar isto aqui Espera aí, espera aí Eu vou guardar o telemóvel, porque não tenho suporte, como vocês viram no último vídeo E vamos dar já o top speed No primeiro troço de autostrada que eu vou apanhar Vamos aqui com calma Vamos aqui Onde ia? A signalização Ah, o seu guarda, é que eu passo aqui todos os dias de manhã, eu vivo ali Sim, mas a sensação é para todas as pessoas Desculpa, está bem, desculpa Isto está sempre em obras, eu pensei que era para os moradores que podiam passar aqui Não, porque eu não fico, está, está Está bem, peço desculpa, eu não passo mais Ok, está bem, está bem Vamos lá O seu agente tem... Já começámos bem, o seu agente tem razão Só que, pessoal, eu sou daqui da zona e pensei que deixavam passar os moradores por ali Porque aquela rua está em obras tipo há... há 20 anos Vamos começar a aquecer a bicha Vamos começar, opa, aqui um pisquinho Vamos lá O seu agente tem razão O seu agente, claro que tem razão, estão a ver, eu passei uma cena destas Mas, eu pensei que, oh, os moradores, olha ali em baixo, tem uma placa de moradores Pois é, olha, olha, estão a ver, é que isto à noite, para vocês verem quando estou a dar tanga, olha Isto à noite, tem aqui isto, oh, moradores, apresce? Vem, vamos, vai, vai já, ui, ui, vai já entrar ali na alta, oh man Esta vai ser a nossa prenda de nata, saber o top speed aqui da bicha Ui, ela parece que está boa de saúde Ui, ui, molhadinho, ui, ui Já agora, já viram os meus cordões, olha para isto, eh? Que anda cordão Esta aqui, esta aqui, vou chegar ali a dose de nada Por aqui só um piscazinho, só um piscazinho, ver se está tudo a funcionar Que é para eu não estar aqui a gastar água até para nada Bem, parece que está saudável, parece que está saudável, e aqui já marcámos 90 km por hora Portanto, vamos lá, preparados, vou limpar aqui a lente uma última vez Já sabeis o que esperar, isto é uma DTR de origem, opai, supostamente todas elas deviam dar 140 km Logo, no máximo Caraca, saiam-me da frente que hoje tenho uma missão a cumprir Ora bem, estão preparados? Vais já a testá-lo Vais já a testá-lo Vais já a testá-lo Vamos, vamos lá Vamos, vamos, vai mais uma Ah, não me acredite Não dá mais Está uma ventaninha, moço Olha aí, está a moto toda Está muito vento, está muito vento Está muito vento Malta, é melhor para a gota Jesus, moço Demos-lhe ali uma escafé-dela Ai, o que é isto? Ai, uma pesquinha Coitada da bicha, moço Acabou de levar uma lumeira Malta, só que o problema é que o vento está Dali para aqui, estão a perceber? Então, espera aí, deixa só limpar a câmera Então, nós viemos este tempo todo contra o vento E mesmo assim, ela fez, foi o máximo Foi 127, nem a descer deu mais Ou seja, só com a favor do vento É que isto vai dar mais E outra coisa Estes plásticos Eles fazem muito atrito ao ar, estão a ver? Porque eles são muito abertos Embora eles tenham aqui uma saída de ar Eles são muito abertos E o pessoal, quando era da abelha guarda Para os picos, tiravam estes plásticos Portanto, nós num próximo vídeo Se vocês quiserem Se atingirmos os 500 likes neste vídeo Nós tirámos aqui Estas laterais Para ver realmente se faz diferença ou não Estão a perceber? E isto é, opa, isto como é óbvio Isto é ciência Isto é para estudo Estamos a fazer aqui uma coisa séria E hoje vamos buscar uma prendinha para a nossa motocop E eu não sei o que é que lhe vou primeiro Mas vamos buscar uma prendinha para ela hoje E vocês não vão ver Vamos abrir no dia de Natal Vamos meter então 5 pauzitos E depois vamos ao Torres Muitos de vocês me perguntam Leo, onde é que tu compras peças para a DTR e não sei o que? Apá, tem dois sítios O primeiro, como vocês já sabem É a motopeças E o segundo é o Torres no Porto Que toda a gente conhece O verdadeiro Torres Portanto, eu vou-vos mostrar Oh menina! Ah! Portanto, eu hoje vou-vos mostrar onde é que eu costumo ir buscar peças quando eu não sei Onde é que se arranja? Já estamos aqui no centro do Porto Agora aí, vou limpar a lente Caso isto esteja mesmo crítico Oh, isto é um perigo aqui no Porto Oh, aquilo manda-se sem pisca, mano Isto é um perigo Isto é o salve-se quem puder Aqui no Porto Isto nos centros das cidades não é fácil Pronto Pronto Vamos subir por aqui acima Estão a ver, imaginem vocês aliados por aqui acima Estão Passa o vermelho Oh mano Ei O pessoal está-se a cagar Até não paras no vermelho ali atrás Velhinho Pois Voltando ao caminho Cá estamos nós na Trindade E o que vocês têm que fazer aqui É subir E virar ali a uma esquerda Vão ter que ir dar a volta ali a uma praça Ei caralho Estou aqui, não está fácil Opa E agora? Ai Pronto Agora vamos virar aqui à esquerda Eu acho que já me enganei Mas não me interessa O que interessa é vocês saberem onde é que se vai Acabamos de subir a Trindade E não dá para virar ali Então o que é que têm que fazer Têm que vir até aqui Dar a volta Não se preocupe que isto está tudo controlado A minha senhora estava com medo Que eu não estivesse com as mãos no volante No guiador Portanto Vocês dali não dá para virar à esquerda Então têm que vir aqui acima Dar a volta E depois é que viram ali Estão a perceber Vocês já vão ver Mano E este barulho de 10 tempos A bufar nestas ruas Estão a ver a rua de Torres é ali Ou seja Eu agora vou dar a volta à praça toda Só para ir para ali Ou não Vocês não vão voltar àquela praça toda E vêm parar aqui Estão a perceber Pronto É assim Aqui Espera aí Vamos ver se não o passarmos Não é esta Acho que vai ser para aqui Está para aqui O Torres O Torres Torres Preciso de peças de moto Ferragens Também não é aqui Também não é aqui Espera aí E agora aqui Não Porque há uma sobrantes Oh mano Não acredito que já passei o Torres Por favor Estamos no fim da rua Torres Está aqui Por que é que está fechado O Torres fechou Estamos em frente Eu não acredito Está ali Oh mano Que burro Olha aqui Que burro Está aqui o Torres O verdadeiro Foda-se Pronto Já dei o estronto Era para gastar aqui 20 euros Acabei por gastar mais de 100 euros Portanto vamos ter um Natal recheado Mas é Coisas importantes para a nossa maltoca Eu agora até saí com um entusiasmo diferente Oh pá Estou contente Estourei ele ali Bué de dinheiro Vocês estão a perceber Daí mano Eu tenho que ir às prendas de Natal Como vocês viram Tem aqui O Torres Vocês arranjam Tudo o que precisarem Já sabem Tuas O verdadeiro Agora quero ver se não me roubaram a moto Boa Está ali a moto Está ali a moto Yes Até o próximo vídeo Bom Natal a todos E vemos-nos depois de Natal Ou no dia de Natal Não é? Porque eu tenho aqui as minhas prendinhas Já estava a estressar Tchau E aí Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri